Polícia Trânsito, município Loutem, prende carreta Ida, motorizada Sanoluras em Rua, inclui Tumtum Lima, tambalaiha documentos no carta condição. Comandante Polícia Nacional Timor-Leste, município Loutem, Superintendente Polícia, Antônio Rego Fernandes Ateten, Unidade Polícia Trânsito Loutem, Liruça Operação Passa Revista, consegue prende carreta Ida, motorizada Sanoluras em Rua, inclui Tumtum Lima. E já passa a revista, utente cira, la lori documento carreta no motor, no mos balun, la monta-sapa matrícula. Polícia aplica coima ba infratores cira, hodibacelu, ija banca. Está a la check point, check point na fatin fatin, para non é, vele, controla, etanea o movimento motor, carreta cira, no mos tumtum cira, neve, macacan, circula ija a vila Lospalsunien. Portanto, por isso, dia 1, dia, ponti de julho, eu dade, depois, se tenei equipa trânsito, hala, passa a revista, kacek, poemi, a fatin, Rua Malcurea, neve, macam, se reprende, motor, hamoto Sanolus, in Rua, Tumtum Lima, e, se reprende, tamba, barat, macal, la lori, siren, documentos, malu, la ija a sapa matrícula. António Rego Fernández acrescenta, além de passar revista, segundo a Calan, acontece acidente de tráfego entre motor, ija Kuluhun, Los Palos, resulta vítima na Rua Canetodang, no ten que evacuar, ba ija hospital Baukau. Entertanto, ija acidente entre motor, ija área, malu, Correanian, resulta emana in Rua Canetodang. Atau, asisten trafic, rua, idá acuntece yifat, rua, idá ija Rua Malcurean, nomos idá, guluhun Los Palos. Depós idá ija involvementu nené entre motor a motor. Nema kakak Sokemalu, depós ya kukauja nené, ida guluhuné, kauja sirang, idá tohar. Depois da vida, a vítima do hospital Baukau. Depois da causa do acidente, a polícia segurou um motor e a cuartel comando a polícia e submeteu para o processo de investigação. A polícia, Zulio Seisas, Baira Tataari. A polícia, Baira Tataari.